Bom dia, sou o Edson Yama da DataLogic. Tem uma boa novidade, tem pouca gente que eu conheço aqui hoje. Oi? É bom, é bom. Estamos renovando esses museus do Código de Barras. Não é, Léo? Léo lá, quem mais? Olha, só tem um, tem gente que está se escondendo aí, mas vamos lá. Bom, eu estou nesse mercado desde 93, quando o Código de Barras começa a apontar, principalmente em varejo. Eu acredito que boa parte aqui seja da parte de automação comercial, correto? E quem não é da grande São Paulo? Está de fora. Opa, desculpa, vocês estão de onde? Minas, Santos, Rio. Temos um carioca que veio passar frio com a gente aqui. Quem mais? Americana. Minas? Que cidade? Passos de Minas. Patos. Rio também, legal, legal. Eu morei em Belo Horizonte uma temporada em 2000. Daí a gente fala um pouquinho de uai só, por que não, né? Trembão. Bom, vamos lá. A data logic. Acho que todo mundo está aqui ouvindo palestras e nenhum fabricante vai falar mal de si mesmo, né? Claro. Mas é mais um líder de mercado na parte de leitores de Código de Barras. Boa parte de vocês já deve nos conhecer na parte de leitura. Quem hoje distribui os leitores de varejo é o GIM. O Magellan 2200 VS. E mais conhecido aqui como o VS 2200. Vamos lá. Bom, como é que começa a história? Nós somos um grupo italiano hoje, desde 2005, quando a data logic compra a PSC. Fomos divididos na parte de automation, que é a parte de automação de esteiras. Leitores industriais, separadores. A parte de coletores de dados, que eu vou falar mais com maior ênfase. E a parte de scanner. Scanner tem desde pistolas manuais para a parte de varejo de baixo custo. Leitores industriais, que são basicamente leitores que aguentam grande queda. Têm a capacidade de fazer leitura sem comunicação física com computador, com PC. E os tradicionais, principalmente para quem está nessa área de varejo. Os leitores Magellan, que são os bióticos com balança. O VS 2200, que é o vertical horizontal na parte de check-out. Hoje eu diria que a gente tem uma boa participação de mercado. E, novamente, com um pouquinho de falta de identidade. Muitos de vocês conhecem como Elgin. A Elgin fabrica no Brasil, sob licença da data logic. E a parte de mobile. A parte de mobile são os terminais portáteis, para várias funcionalidades. E coletor, para ser coletor de dados hoje, não basta ter só a marca, só o processo. Ele tem que ter processador Intel, alguma novidade nessa, não. Sistema operacional, hoje todo mundo tem que ter algum tipo de Windows. Em geral, vocês vão ter dois, Windows C ou Mobile. E, basicamente, a parte de captura de dados. Leitores hoje de código de barras tem que ter o quê? Tem que ter leitor laser, para grandes distâncias, para dar uma flexibilidade, uma rapidez. E a parte de leitores de imagem, que agora a gente tem muita identificação de código de barras por leitura de 2D, que a gente chama. Igualzinho do crachá que vocês têm pendurado, que são esses, eu diria um borrãozinho, mas são códigos bidimensionais. Além disso, eu vou pedir para todo mundo se levantar. Por favor, levantar. Podem se espreguiçar, esticarem aí. Normalmente o pessoal faz assim com os pés, estica o pé para trás, o pé para frente. Quem já está mais de cinco minutos sentado sabe que é duro. Vendedor que o diga, que fique meia hora. Podem, estiquem os braços, por favor. Isso aí é para lembrar bastante, que não só no processo do dia a dia. Pode sentar, por favor. Obrigado. Nunca tive uma opinião tão forte, assim que todo mundo... Mas vamos lá. Isso é bom, é bom lembrar que o coletor de dados tem uma função fundamental, que a data loja se preocupa, que é a ergonomia. Não basta ficar sentadinho aí, você tem que dar uma esticadinha, senão dá um pouquinho de soninho. O coletor de dados, quando ele é muito pesado, ele não tem ergonomia, você vai ter a famosa tendinite, o problema do LER, esforço repetitivo. E a data logica, ela investe muito nesse ponto, para que o operador, quando vai fazer o inventário, vai fazer o recebente de material, sempre tenha o produto bem ergonômico na mão, de uma fácil manuseabilidade. É isso? Legal? Bom, vamos lá. Nessa parte de coletores, principalmente coletores de dados, a gente tem o novo slogan. Não basta hoje os grandes fabricantes, até os revendedores, representantes, estarem preocupados com a parte de reciclagem. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito papapilhas espalhado no mercado, então a gente tem pouca divulgação nessa linha. Mas uma outra norma que a gente segue, e debaixo de uma sustentabilidade também, é a norma ROS, que muitos já ouviram, que basicamente começa com um fornecimento para a Europa de produtos sem metais pesados na sua concepção. Principalmente chumbo na liga de solda das placas. A gente já segue há bastante tempo. E o que a gente lança bastante, e para vocês é importante, é o nosso slogan, DataLogic e PowerTree. Na realidade, se traduzirmos isso ao pé da letra, não na prática, é o famoso tripé. A DataLogic está no Brasil só como fabricante. A gente depende essencialmente de uma ADN automação para fazer a distribuição. A gente não vende para o usuário final. A gente não vende para a revenda. A gente só vende para distribuidores. E, por outro lado, quer dizer, eu tenho o fabricante de um lado do tripé, temos o distribuidor e vocês juntos, vocês agentes, junto com o distribuidor. E a terceira ponta, a ponta do outro tripé, é o usuário final. Então, o que a gente ajuda nesse tripé? Através do distribuidor, você solicitando ao distribuidor, ou até mesmo com o meu cartão, que vocês vão pegar lá no stand. Ou melhor, cadê o Ismael? O Ismael está lá fora. E com toda a permissão do Ismael, eu falei que lá, Ah, o Isaac, o Isaac está aí. Com toda a permissão, Isaac. Lá na lodinha, nós temos o meu cartão e temos mais produtos para a gente olhar. Mas, basicamente, o que acontece? Através do distribuidor, vocês vão me dar a oportunidade de irmos ao usuário final e apresentarmos os coletores de dados, a solução que pode se encaixar nesse cliente. Por exemplo, no inventário, qual produto escolher? A gente mostra, deixa o usuário brincar um pouquinho, vê o tamanho do produto. Nós vamos entender a solução que ele tem, que software de retaguarda que ele está rodando ou não. Não adianta só ter o coletor, não adianta só ter o micro, você tem que ter o software conjunto. Então, isso, a data lógica, através do Edison, a gente vai estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Legal? Uma outra situação da base, da base do tripé. No coletor de dados, não adianta eu ter o melhor produto, não adianta eu ter o melhor revendedor, se eu não tiver a melhor interpretação. Não adianta eu ter um produto todo desenhado, teclado igualzinho do PC, um display bem colorido, bem visível, se na hora de especificação do software, ele peca. Tem muita informação, fica uma tela muito poluída. Então, nós aqui, em trabalho conjunto, com a Software House, com vocês, nós vamos determinar o melhor layout de tela para o usuário, onde ele vai ter uma nítida informação e rápida, para que ele faça a tradução da operação para a parte sistêmica. Então, novamente, a gente está preocupado no trabalho a três cabeças. Legal? E aqui, nossos lançamentos. O Ismael pediu para que a gente fosse bem sucinto em termos de apresentação. Então, a gente está apresentando os dois novos grandes lançamentos da DataLogic, que é um PDA industrial, com um teclado formato QWERTY, igual de computador, numa tela de 3,5, com toda a conectividade possível. Wi-Fi e 3G. Se você quiser fazer um trabalho externo, fazer a parte de venda externa, acompanhamento de leituristas de rua, água e luz, então, nós temos esse produto, o Elf. Está lá no estande, na mesa, para vocês olharem ou conhecerem o produto e fazendo algumas perguntas, testes, explorarem um pouco mais o produto. E aqui, no caso, o Falcon X3. É um novo Falcon que a gente está lançando, numa concepção muito parecida, se vocês olharem essa parte de cima do coletor, ele segue a mesma linha de interpretação. Está certo? O que muda justamente é o teclado e a manopla. O teclado justamente para adaptar a operação do usuário, uma operação mais industrial, onde você vai apontar mais campos numéricos, uma senha, por exemplo. Então, você tem um teclado reduzido, ou um teclado ABCD. É uma ordem que já se faz bastante tempo em nosso mercado. E para o operador ter a oportunidade também de digitar. Mas o importante é, ele vai ler através de código de barras. Perguntas. Alguém já viu uma solução diferenciada de coletores, numa área de... Bom, varejo já é bem batido. Quem já não viu falar de inventário, recebimento de mercadorias, pesquisa de preço de concorrente, e o que mais? A parte de... Pois não. Boa pergunta. O nome é o... Alexandre? O Alexandre está me perguntando o equipamento IS, intrinsecamente seguro. A Datalogic não atua nesse segmento. Para quem não sabe o que é o IS, são produtos que são totalmente selados, a prova de soltar faísca, na parte de conexão com a bateria, e a parte interna. É utilizado normalmente em áreas de alto risco, combustíveis principalmente, indústria química ligada a produto volátil, onde fica suspenso. Não temos, mas a gente sempre faz o projeto e chama algum parceiro para complementar essa solução. Hoje eu te diria, a Petrobras tem exigência só na parte de plataforma. Apesar que a gente já viu bastante gente fornecendo, sem tê-los, mas eu prefiro não fornecer para não ser... Olha, tinha um suspeito japonês. Vamos falar que eu sou, com toda a permissão, vamos falar que eu sou... Eu não sou chinês, mas... Legal. Pois não. Boa. No PDA industrial, aquela velha brincadeira, não vale só ser um PDA como um PDA. Ele tem que ter o 3G hoje, para comunicação sem fio, fora do teu ambiente, a parte de mobilidade celular. Ele tem que ter o GPS, e tem que ter câmera fotográfica. No nosso caso, a gente tem uma câmera também de 3 megapixels de definição. Bom? Novidades. Então vamos lá. Até então, até o que eu falei, até agora todo mundo tem, ninguém tem nenhuma novidade, para ser coletor tem que ser isso. Para ser datalógica, um pouquinho mais. A gente tem um recurso de Greenspot. Alguém já viu? Alguém conhece o Greenspot? No stand a gente tem a demonstração. Eu vou passar um vídeo sobre ele, mas o que ele é? Eu lanço a leitura, seja por laser ou seja por 2D, e na hora que eu valido a leitura, eu carimbo essa leitura por uma bolinha verde chamada Greenspot. O que é isso? Se eu tiver problemas de audição, um ambiente muito ruído, ou muita concentração de coletores, o BIP é o mesmo. Você não consegue notar muita diferença. Através do Greenspot, eu acabo ganhando essa performance, sabendo qual foi o código e quem foi o usuário que leu o código de barras. Em inventário, quando você tem que ler códigos em coluna, um debaixo do outro, a gente consegue uma rentabilidade de 15% a 30%, depende da operação. Esse é um grande recurso. Numa grande rede aqui de drogarias, a gente diminuiu de 5 horas mais ou menos o inventário de uma loja aberta para 3 horas e meia mais ou menos. Nesse tempo, o cliente faz uma leitura de, em 8 pessoas, 8 inventariantes, são 32 mil códigos de barras. Então, dá bastante operação e acaba irritando o BIP. Com o recurso do Greenspot, eu acabo silenciando esse problema. E uma outra coisa boa, que vale tanto para o investimento do cliente, como para o esforço de venda de vocês, dos nossos parceiros. Todo software que eu desenvolver na plataforma DataLogic, seja em Windows CE, dentro da mesma plataforma Windows CE, eu desenvolvo pelo meu menor equipamento, que é o Memor, ele vai funcionar em toda a minha família, até o de maior porte, que é o novo Falcon X3. Para quem desenvolve, eu não preciso alterar nada. Por quê? A tela é padrão, 240 para 320, e muda de tamanho, 2.2 diagonal, 3.5 de diagonal no Elf, 2.8 no Scorpio. O restante também 3.5. A adaptação do software é direta, eu não tenho que alterar. E se for dentro da plataforma Windows Mobile, também, desde que o software esteja apto a trabalhar desde o Windows Mobile 6.0 ao 6.5 atual hoje. O 6.5 é muito similar para um iPhone, que são com ícones grandes. Nesse caso aqui, são ícones grandes, que você normalmente utiliza a ponta do dedo para ser utilizada do touchscreen. Legal. E aqui é a nossa toda família. O Memor, o menorzinho da família. Parece um celular mesmo. O Elf, um PDA industrial. Um lançamento nosso. O Scorpio, com Gripe ou Sem, que é a manopla da pistola. e a parte do Carman e o novo Falcon X3. Para ter uma ideia do Green Spot, vou passar aqui um filminho. É curtinho, só meia hora. Mas vamos lá. É um... Simulando aqui um funcionário. Obrigado, hein? O que ele faz? Ele pôs lá a musiquinha do fundo e vai sair para trabalhar. O gerente dele, o supervisor dele, tem que fazer algum chamado, alguma alteração, que pelo terminal você consegue alterar online no display do usuário. Eu não precisaria ir lá do lado dele e informá-lo que ele tem que fazer alguma alteração. E por sinal, ele já recebeu essa informação pelo terminal online. E ele vai trabalhando. Vai lendo código de barras, vai manuseando, manuseando. E o Green Spot vai avisando para ele que ele leu o código de barras. E qual que é a moral da história? Daqui a pouco, o patrão, com certeza, chega lá. Vai encontrá-lo trabalhando de uma maneira muito disciplinada, quietinho, sem fazer barulho, sem conversar com ninguém. E vai lendo. E vai trabalhando. E, por uma coincidência... Chegou. Opa. Normalmente, além de não entender, é muito baixinho, né? E para ajudar, ele vai estar com fone de ouvido. Em muitos lugares, você usa o protetor auricular, então você não vai escutar mesmo. Então, qual que é a grande vantagem? Ele consegue trabalhar, consegue utilizar todo o recurso, mesmo sem ter a audição do beeper do coletor de dados. Então, ele consegue manter a produtividade, consegue ter certeza que leu. E uma boa oportunidade para indústrias, empresas que tenham muitos funcionários, e em alguns casos, ele tem que usar o protetor auricular, então eu não tenho esse problema de audição para saber se leu ou não leu, no caso de transportadoras. E outra situação é inclusão social. Em algumas empresas, hoje, por lei, você tem que contratar pessoas com alguma... vamos dizer, ser um especial. E nesse caso, nós contribuímos também para essa parte social. Foi isso aí, entramos de carona na onda do Lula, mas ainda funciona. Legal? O que mais? Perguntas? Na outra palestra, me perguntaram, mas e aí, Edson? Você vai conseguir me cobrir em Patos de Minas, no Rio de Janeiro? A gente faz o possível. E qual é o custo de vocês? Só apresentar o lead, só apresentar o case do cliente, não necessariamente pelo volume ou pelo nome do cliente a gente vá, mas sim pelo relacionamento, pela indicação da conta. Que algumas vezes, o coletor de dados hoje, para algumas empresas, para alguns profissionais, é muito fácil de vendê-los. Por outro lado, para outros usuários, é difícil de entender como funciona e o que precisa para funcionar. A minha função justamente no Brasil é essa. Eu ajudo a fazer a pré-venda e ajudo a fazer a instalação pós-venda. Então, não se acrém. Se você tem um cliente potencial, que está no momento dele fazer uma nova aquisição, um novo investimento, a gente garante que ele faça um investimento centrado, um investimento bem apresentado, tanto por vocês como pelo fabricante. E, no caso, se precisar de parcerias, agora há pouco alguém me perguntou sobre site survey, que é o teste de antenas. Nós, Datalogy, diretamente não fazemos, mas nós temos parceiros que têm um bom ferramental para fazê-los. O Ismael está fazendo assim, mas eu estou hoje em dia, não é, Ismael? Tenho mais um. Pode trazer o Gerson, não tem problema não. Bom, o que mais? Nessa parte também, temos parceiros de desenvolvimento de software, a ADN tem parceiros com software pronto para vender junto com os equipamentos já funcionando o inventário, funcionando uma auditoria de preços, recebimento de mercadoria. Então, todo esse processo, a gente vai ajudá-lo a fazer o melhor projeto para o teu cliente. Do outro lado, uma maneira que a gente já está trabalhando forte com a ADN, a Datalogic, ela é centrada justamente no poder do agente. A parte de serviços, nós estamos fechando uma parceria junto com um parceiro da ADN para que ele seja, através da ADN, o teu ponto de apoio de serviços. Ele vai atender a contratos de manutenção que vocês vão estar vendendo, ele vai estar atendendo algum problema que o cliente tenha de conectividade ou mesmo a garantia. Isso aí, a gente tem boa experiência nisso e a gente consegue terceirizá-los. Mais dúvidas, gente? Mais uma pergunta. O Fernando está me perguntando se a ADN possui toda a linha de produtos da Datalogic. Coletor de dados tem uma realidade. Parar de enrolar muito, mas eu não perco a maninha. Vamos lá. Produtos, uma coisa diferente que você me lembrou. O Memor é um coletor de dados que exige um tempo de maturação menor em projetos. Tem vendas que a gente acompanha que se acontece em uma semana. E tem vendas que levam dois anos. Assim como os outros projetos de coletores. Então, como ele é um produto de baixo, dentro da família de coletores, é um produto de baixo valor, ele consegue fazer maturações de projeto muito rápido. Então, por exemplo, esse produto aqui, a ADN já tem estoque hoje. Correto, Lu? Correto? Tem um preço especial para quem comprar aqui hoje? Tem? A Luciane tem uma quantidade boa. Agradeço ao meu amigo Isaac. Ele apostou bastante nessa parceria. E justamente o Memor, ele tem essa capacidade de fazer projetos de rápida maturação. Não é igual a vender uma leitora de código de barras, mas tem um potencial muito rápido de retorno para quem trabalha e para quem usa. A ADN tendo uma quantidade menor, mas tem também, principalmente, para fazer homologações em clientes. O Scorpio, ele é uma linha intermediária. Eu tenho projetos que maturaram em 30 dias, como tenho projetos também que demoraram dois anos. Tem projetos que ainda nem saíram ainda, mas a gente sabe o que está acontecendo. Algumas infelicidades ou felicidades para quem vai comprar. Demorou tanto que algumas evoluções já aconteceram no produto. A tecnologia tem esse problema, ou tem essa solução. A obsolescência pode ser muito rápida. Mas o que a gente sempre prevê para o usuário é ter sempre uma linha de sustentação para que ele não tenha que alterar toda a plataforma. A gente orienta. Essa outra linha que a ADN não vai ter em estoque, e a gente não fomenta esse estoque, por quê? São produtos de especificações um pouquinho maiores. Não dá para entrar em um padrão. Ele vai querer Windows Mobile, vai querer Windows CE, vai querer ter um leitor laser padrão, um laser que alcance a 3, 4 metros de distância. Então, não dá para você ter o estoque completo. Então, esses produtos aqui vão ser sobre encomenda, mas a gente tem um showroom pequeno, um parque pequeno de equipamentos que a gente consegue rodar para fazer homologações em clientes e testes. E nessa parte, também é bom lembrar que algumas vezes a ADN vai ter estoque de muita coisa, e algumas vezes, apesar do estoque, uma virgulazinha, igual você comprar um carro. O ar-condicionado não é digital, eu não quero. E aí a gente vai ter que esperar um pouquinho a importação, ou fazer todo o planejamento. Nós tendo a informação de vocês e do usuário, a gente já começa a dimensionar o estoque com o distribuidor. Música 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 Música